Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Cyber Alanios aqui, ó, ó. É porque você tá roubando alma até de robô ultimamente. Aí você tá incorporando esse espírito cibernético aí também, eu tô ligado. Na falta de humanos que não estão circulando pela pandemia, ele suga alma de robôs. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios cibernético, porque nós temos que comentar aqui ainda demais informações referentes à data mining que tem acontecido aí do grande detail e novamente atacando mais uma vez, entendeu? A gente comentou no vídeo passado sobre algumas informações referentes à Combat Pack 3, um modo secreto na Torre Clássica pra gente poder enfrentar um personagem que a gente não sabe qual é, mas nós temos mais coisas pra poder comentar com vocês aqui sobre modos de jogo novos que podem ser implementados aí, talvez em breve, pode ser que demore um pouco mais. Coisas sobre Cyrax e Sector, entre outras, que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem esse tipo de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara, então já tinha que poder ficar esperto. E vem com a gente, porque senão o Alanios, que está carente de almas humanas, vai atrás de vocês sem sininho, suas notificações, like, inscrição e plataforma roxa nos comentários fixados, galera, ó. Eu sei muito bem que vocês são loucos pra virar Cyberlink aí, mas ó, antes disso, o Amor de vocês vai ser minha. Pois é, eu tô correndo um sério risco, vocês não têm noção. Mas é isso aí, minha gente. Vamos lá então, Alanios. Eu vou trocar aqui a minha perspectiva de tela, como no vídeo de ontem, pra essa galera maravilhosa ver o que que tá rolando. E aqui estamos, meu querido Alanios, novamente com o Twitter do The Tiny. Quem quiser saber dessas informações aí, galera, basta seguir o Twitter do cara também, porque direto ele coloca as informações quando ele consegue coletar alguma coisa da versão do PC. E a primeira que nós temos que comentar, cara, é essa daqui, ó. Cyrax e Sector adicionados na tela de seleção de personagens, assim como o Deus do Fogo, Liu Kang. Abrindo essa imagem pra vocês, nós temos aqui, ó, Char e Char, que quer dizer Character, né, ou personagem, e Sector e Cyrax. E aqui em cima tem Fire God Liu Kang, assim como a torre dele. Olha só que estranho, né, Alanios? Bizarro, né? Tipo, a gente tinha o Liu Kang como skin, né, e de repente Fire God e o Liu Kang... Olha só, a gente viu lá no Aftermath que tem a imagem do Liu Kang com tatuagem diferente, né, que é só do Fire God. Será que vai ter alguma modificação? Será que os caras vão fazer uma versão battle do Liu Kang ali? Pois é, cara. A gente tinha comentado aí, falando sobre o Aftermath, né, inclusive o nosso último vídeo, debatendo o final do jogo, que esse Fire God Liu Kang que apareceu nas campanhas de marketing do Aftermath aí, até agora não surgiu dentro do jogo. E a gente aqui, nesse datamining que o The Tiny fez, a gente tem uma referência ao Fire God Liu Kang. Olha só. Sim. O que será que essa galera vai arrumar com relações daqui? Comenta aí embaixo e vamos para o próximo aqui, Alanios, que é o seguinte, rapaz. Ele fazendo mais um mining delicioso, olha só o que ele achou dentro dos códigos do game, cara. Test Your Luck, Test Your Might e Test Your Strike. Esses modos de jogo aqui, pelo jeito, estarão no Mortal Kombat 11. Será, Alanios? Eu ficaria muito contente se eles adicionassem o Test Your Might no meio da torre, como era antigamente. No Mortal Kombat X tem torres específicas desses jogos, né, cara? Desses modos aí. Sim. Eu já comentei uma vez, né, que o lance do Test Your Might é muito interessante porque ele adiciona, né? Ele começa o jogo adicionando um negócio muito legal que é a sensação de progressão. Então o fato dele ser tirado isso não ajuda na sensação de progressão do player, entendeu? Eu acho muito legal essa parada, sabe? Dessa possibilidade, né? Test Your Luck, Test Your Strike, eu nunca simpatizei muito. Test Your Luck é aquele esquema de luta, né, que você vai jogar lá e tem os negócios aleatórios lá e quem se ferra mais ali tem mais sorte, né? É, eu acho legal, cara, o Test Your Luck. Principalmente se a gente vai fazer um vídeo zoando. Aí, meu amigo, o Test Your Luck é muito divertido nesse sentido. Principalmente jogando com um amigo. Eu imagino a gente fazendo live só de Test Your Luck, por exemplo. O Test Your Might é muito clássico, eu gostaria que ele voltasse. Poxa, lá do Mortal Kombat 1 esse negócio. O Test Your Strike foi um, assim, que realmente eu não simpatizei tanto também. Mas, assim, eu acho que quanto mais modos pra gente poder se divertir dentro do jogo, melhor, entendeu? Aumenta mais a vida útil do game, eu diria. Sim, sim, sem dúvida. Esses conteúdos, todos eles, né? Quanto mais a gente adiciona, melhor fica, né? E ele comenta aqui também, Alanios, ó, sobre um Battle Pass que ele, inclusive, coloca no Twitter aqui embaixo, ó. This should be in the store now. Isso já deve estar na loja, entendeu? Mas, a gente não tem nenhum tipo de conteúdo chamado Battle Pass. Aí ainda tem um Tower Pass aqui também. Eu não sei bem. Eu não consegui identificar. Se vocês souberem aí, que tá assistindo o vídeo agora, coloquem aqui embaixo nos comentários. Mas eu não sei, Alanios. Mas o próximo aqui, Alanios, é deveras interessante. Por quê? Ele comenta aqui, ó, que o Sector e a Crônica ganharam finais nas torres. Só que o do Cyrix foi removido. A gente pode ver aqui no código, ó, por exemplo. Tem aqui Endings, que são aqueles finais, né? Quando a gente derrota a Crônica no final arcade. Cada personagem tem ali um final que pode ser ou não canônico. Normalmente não é. E o Sector ganhou o seu. E a Crônica também. Esse da Crônica aqui foi bem curioso. Porque Crônica enfrentando Crônica vai ser estranho, né? E ele comentando sobre o Cyrix ter sido removido ali, a gente já sabe que isso não quer dizer muita coisa. Porque a gente comentou no último vídeo com relação aos Friendships terem sido removidos do código. E apareceram aí no jogo. Mas de qualquer forma, é uma evidência principalmente para o Sector que esse personagem estará no jogo. E a gente sabe que se vem Sector, cara, vem Cyrix. Não tem como você deixar a mostarda sem ketchup. Exatamente. Mas é interessante, né? Tipo, a gente sempre se perguntou se a Crônica seria jogável ou não. A gente falou algumas vezes que, ah não, ela é boss e tal. Mas, cara, deve ser bem divertido jogar com ela, né? O que você acha? Pô, eu acho que sim. Ela deve ter um gameplay mais ou menos apelão. Mas eles devem adaptar para uma jogabilidade normal. Sim, sim. Agora ela está sem coroa? Então vai dar aquele... Exatamente. O Alan está com a coroa na casa dele agora. Tá uma diva. Vocês têm que ver as fotos que ele me manda de vez em quando. Próximo tweet dele aqui, cara, ele menciona um update, que foi uma atualização, né? Ele falou até que, ó, GRL significa Goros Lair. E tem uma menção ao Tron Room, que é a sala do trono, e ao Pit também. Eu achei isso aqui bastante curioso. Deve ser alguma coisa relacionada à cripta, talvez. E seguindo aqui, Alanios, mais um tweet desse datamining aqui delicioso do The Tiny, que é o seguinte. Ele comenta neste daqui, ó. Tudo indica que Cyrix e Sector são jogáveis. Você pode jogar contra eles no Test Your Luck, por exemplo. Olha só mais evidências desses personagens aparecendo aqui. Todo mundo está querendo que eles venham como jogáveis. Nós também. Tomara que isso aconteça muito em breve. Mas não para por aí, cara. Olha só o que tem aqui em cima também. O The Tiny coloca assim. Eu não jogo online, então não sei se isso aqui é novo ou se é velho. E ele colocou aqui, ó, alguns eventos especiais do modo online. Hyper Combat, Juggle Combat, Brutality Combat, Soul Survival e Power Struggle. Olha aí. Nada disso daqui existe, cara, no online. O que eu acho é que como tem aquele de Test Your Luck, pode ser que tenha um Test Your Luck online. E aí o Hyper Combat, Juggle Combat, deve ser alguma dessas variáveis do Test Your Luck. Pelo menos é o que eu acho, né? Porque Juggle Combat, o que eu imagino? Você só causa dano se você fizer Juggle, né? Que é bater no cara sem ele cair no chão. O Hyper Combat, provavelmente, é um modo de velocidade, né? Então, lembra do Mortal Kombat X lá, que às vezes você ia jogar e aí ficava tudo rapidinho? Sim, coisa de torre, né? Em torre a gente vê isso bastante aí. Então, o que eu imagino é que deve ser implementações desse tipo de coisa pro online, né? Os nomes, eles sempre dão uma pista sobre os modos de jogo, entendeu? Como, por exemplo, o Test Your Luck, que é basicamente aqueles negócios que ficam rodando lá e vai caindo modificações pros personagens ali, pros jogadores, sejam elas boas ou ruins. Então, a gente vai ter que esperar também poder ver o que que é isso daqui, se eles vão adicionar realmente ou se tá aqui por estar. E aqui, Alanios, ó, pra poder fechar, nós temos mais um tweet aqui bem interessante também, ó. Onde o The Tiny diz o seguinte, ó. Então, eu acho que somente o Sektor está vindo como DLC. Todos os novos personagens têm interação com ele, mas não com o Cyrax. A gente pode abrir aqui, ó. E se vocês repararem no código aqui embaixo, ó, tem assim, ó. DLC Fujin Characters Char Sec Sec Audio, tá vendo, ó? Então, assim, é como se fosse uma interação do Fujin com o Sektor ali. Um pouco mais aqui embaixo, a gente tem a mesma coisa acontecendo com a Sindel. Então, ele tá dizendo que ele viu evidências disso daqui com o Sektor, mas não com o Cyrax, entendeu? Então, assim, isso não quer dizer que o Cyrax não estará no game, entendeu? Ele tá achando, assim como nós aqui também, estamos especulando em cima disso. Mas, são fortes evidências de que o personagem estará dentro do jogo sim, porque senão ele nem encontraria arquivos de áudio falando a respeito disso. E como a gente disse, cara, com certeza deve ter Cyrax também, mas só não está aqui agora. Eles devem implementar isso daí, colocar isso depois em uma outra atualização, talvez. Ou não. Já tem essa evidência do Sektor, ou eles vão esperar um anúncio oficial, alguma coisa assim. E quando os personagens lançarem, a gente vai ter esses arquivos incluídos aqui, né, Alanius? Agora, o que eu tô achando interessante, embaixo do que tá escrito em vermelho, é que tá assim, ó. Melina throws her chaotic side at your opponent. Pois é, cara. Que coisa é isso, cara? Ela manda o seu side caótico no oponente. Deve ser aquelas coisas de torre lá que... Consumível, né? É, o consumível. Não, eu acredito que deve ser uma coisa de consumível mesmo, um modificador que um oponente seu na torre tá usando e o taco sai da Milena em você. Algo do gênero. Porque, assim, evidência da Milena não é, tá? Aparecer a Melina aí na altura do campeonato, cara. Não, outra coisa também, Alanius, sabe o que é interessante nisso aqui? A Netherrealm, ela tá ciente que tá rolando esses datamines aí. Eles podem colocar muita coisa no código ali, cara, bagunçando, só pra poder trollar, velho. É, é, exatamente. Isso aí tudo pode ser troagem, ó. Vamos colocar um negócio fake aqui, ó. É, eles devem pensar assim, ah, é? Vocês tão fazendo datamine no nosso jogo, né? Belezinha, então. A gente vai colocar. Aí, daqui a pouco, eles faziam uma parada igual aquele do Sonic antigo. Ele tinha uma tela antipirataria. Se você ia jogar o jogo e a sua versão era pirata, ele mostrava uns negócios muito bizarros na tela, assim, meu. Era assustador. Pois é, cara. Mas então, gente, essas são as evidências desse datamine, novamente, do detail que a gente ia poder passar pra vocês. Novamente, levem apenas como especulação, como rumor aí. Como a gente acabou de dizer, mano, algumas coisas ali, a Netherrealm pode até colocar de trollagem por saber que rolam esses datamines, entendeu? Até serem confirmados, vamos levar isso daqui apenas como especulation. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo, comentando esse datamine delicioso aqui, pra gente poder ficar no hype. começar a imaginar o que pode vir aí. Será que esses novos modos e alguns mais antigos aí, conhecidos por nós, vão voltar? A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês sobre isso daí. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, cedoso, molhado, popinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.